Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E hoje aqui no programa vamos falar um assunto que é sempre recebemos muitos informados, muitas perguntas sobre esse tema que é direito do consumidor, que é o que dá nome ao nosso programa e quem está conosco hoje é um dos fundadores do programa, um grande especialista no tema, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado, tudo bem João, João Custódio. Muito feliz de estar aqui de novo novamente e já vamos então para a nossa primeira pergunta que é do Luiz Alberto aqui de Porto Alegre. Ele fala o seguinte, gostaria de saber se os bancos privados podem descontar empréstimo consignado de uma renda de mil e quatrocentos reais e deixar apenas seiscentos reais, doutor Santini. Luiz Alberto, boa pergunta, aliás, é uma situação que nós estamos enfrentando no Brasil, um super endividamento, não é, generalizado, que aí é responsabilidade também da instituição financeira e também de alguns consumidores que não têm uma prática, né, de fazer alguns controles com a sua saúde financeira. Então é importante, gente, primeiro, tem que ter acordado entre as partes, empregador, instituição financeira e funcionário, o limite legal. O limite legal hoje na Lei 10.820 estabelece 35%, sendo que 30% em cima da remuneração do trabalhador ou do pensionista ou aposentado, até 30% e 5% para despesa de cartão de crédito. Então essa é a base legal. E o banco não pode lançar mão arbitrariamente, isoladamente, sem o consentimento do dono do dinheiro, né, uma apropriação indevida seria. E aí é crime e caberia o titular da conta, se ele não tem a nuância, a nuência dele nesse acordo e se tiver também tem que ser revogado, porque tem que respeitar a lei. Não é que as partes podem acordar? Não. Primeiro é a lei e depois o consentimento das partes. Então 30%, mais 5% para despesas de cartão. Esse é o limite máximo. Por quê? Porque senão tu tira, tu afeta a dignidade humana desse consumidor. Ele não vai ter dinheiro para alimentação, para habitação, para estudo, para saúde, etc. Então, Luiz Alberto, tem que respeitar a lei e se isso está ocorrendo, o que ele tem que fazer? Entra em contato com o gerente, ajusta essa situação, não tendo solução, denuncia essa instituição para o Banco Central. Ponto. Denuncia do Banco Central? Que é o fiscalizador de todas as instituições financeiras. E às vezes é um pouco demorado isso, e as contas estão aí, né? Ele pode entrar na justiça também? Isso. E o Banco Central, é bom saber, né, tem um 0800 979 2345. 0800 979 2345. Faz o registro, né, se identifica, mas é sigiloso, e o Banco Central atende muito bem e vai abrir um procedimento administrativo de fiscalização. Muito bem. A gente estava conversando um pouco antes do programa, né, doutor Santini, que o Estado do Rio Grande do Sul tem aumentado os índices de pessoas com contas atrasadas, né, que está em torno de 40%, que é um número muito alto. Ainda assim, é um número menor que a média nacional que está em 45%. Não, e o detalhe, isto a gente tem que aprender, eu digo sempre, isso é uma educação também familiar, né, que tem que mostrar que a gente nunca pode gastar além do que a gente ganha. E dentro daquilo que a gente ganha, sempre deixa uma reserva financeira para qualquer eventualidade futura. Isso é um princípio fundamental. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo, ele fala o seguinte, moro no litoral, estou muito incomodado com uma obra que está acontecendo na minha rua. Estão construindo uma casa e toda caliça está sendo colocada diretamente na calçada e já está, inclusive, invadindo a rua. Vários vizinhos já acionaram a prefeitura e até agora não foi tomada nenhuma providência. Aquele monte de caliça pode ser um criadouro de animais peçonhentos. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que limpe o local, doutor Santini? Tem, claro, consumidor anônimo. A primeira ação, ele já evoluiu, mas a primeira ação é a gente entrar em contato com o responsável da obra, seja o dono da obra ou o engenheiro, o arquiteto responsável da obra e tentar construir uma solução. Porque brigar com o vizinho não é recomendável, é uma incomodação futura permanente. Então, construímos uma solução. Não tendo, isso que ele fez, baixo assinado dos demais vizinhos, denúncia na prefeitura, denúncia na Secretaria de Obras, que é a responsável pela fiscalização e autorização, etc. Não deu resultado, faz um BO. Porque pode, daí decorrendo as consequências impostas nessa relação conflituosa, pode chegar a alguma situação de agressão. Então, fazer um BO, que também a polícia vai pressionar. A outra coisa, tirar foto e botar na rede social. E aí, claro, expõe a imagem da prefeitura. E a última é denunciar esta prefeitura e esta secretaria que tem a responsabilidade de fiscalizar no Ministério Público Estadual. Porque quando um órgão municipal e estadual deixa de cumprir sua função, para a qual ele foi criado, o Ministério Público Estadual vai exigir o cumprimento da sua missão e da sua função. Então, é isso aí. Eu acho interessante que o primeiro passo é tentar conversar com o vizinho, né? Com certeza. Porque as vezes, não, vai tirar daqui a dois dias, já combina um prazo e tudo mais, né? É. Porque a pessoa falou que vizinho, uma vez uma pessoa me disse, e hoje eu fiquei refletindo bastante, vizinho é que nem parente. E até mais que parente, porque parente tu vê, às vezes, uma vez que outra, mas o vizinho não, tu vê todo dia ali, né? Não, e teve um caso, eu morava numa casa aqui no bairro Santana, e o arquiteto estava fazendo uma obra e ele disse, vou derrubar o muro. Digo, não, o senhor não vai derrubar o muro. O senhor tem que me apresentar um projeto e ver a responsabilidade. Ah, o muro, não sei. Não, não sei de quem é. Vou derrubar. O cara só acalmou porque descobriu que eu era do Ministério da Justiça. Quer dizer, começou a respeitar porque, pelo meu cargo, não é isto. Tem que ter tratamento respeitoso, digno, tentar construir solução, etc. Nós não chegamos a nenhum conflito, mas no momento que ele descobriu que eu tinha um, talvez um rastreamento aí mais poderoso, né? O cara fez a coisa corretamente. Mas chegou assim, um arquiteto, não, vou derrubar seu muro. Não, não, não existe essa hipótese. Bom, então, agora temos a pergunta da Júlia. Alguns sites de compra pela internet não são claros. O que precisa estar bem claro para que o consumidor seja informado corretamente, doutor Santino? É, aí, essa é uma pergunta recorrente. É muito, tem que ter muito cuidado, porque todas as compras online hoje, a maioria delas, tem vantagem de preço, tem a vantagem do termo de arrependimento, que eu posso me arrepender até sete dias depois que chega a mercadoria no meu domicílio, etc. Mas a primeira coisa que o consumidor deve ter cuidado é verificar se a conexão é segura, né? Essa conexão do site. Por quê? Porque hoje tem serviços de graça aí, online, né? Consulta se essa conexão é segura ou não. Não clique em link suspeito. Qual é o link de um site correto? É o H minúsculo TTPS, ponto, duas barras. Se esse site vem com letra maiúscula, cai fora, é suspeito. Verifique e procure se tem selo de segurança nesse site, que no fim da página lá aparece um selo de segurança. Isso é uma segurança que você está num site seguro. Fique atento a sinais suspeitos, digamos, no site. Procure o endereço físico, o CNPJ e a razão social da empresa. E consulta isso no reclame aqui, no site consumidor.gov.br, vê se não tem denúncias. E no próprio site da Polícia Federal, porque quando tem golpes, isso aí na Polícia Civil, delegacia do consumidor, normalmente é o que tenta fazer um processo contra site suspeito. E atualize suas proteções cibernéticas, baixos antivírus, etc. Então, são cuidados. E outra, pergunte para amigos e colegas se aquela loja que está no site é conhecida e é segura. Então, são os detalhes que tem que ter. E também paga, se possível, com cartão... Virtual. Isso, virtual. Nunca com o cartão tradicional. É, o cartão virtual, que é o site dos bancos, tem a opção do cartão virtual, que é o número que é o mais seguro, que ele muda também de tempos em tempos. Claro, perfeito, perfeito. Então, é. Mas em termos de informações, é isso. Verificar essas informações, ter lá o preço bem claro, ter as especificações do produto. E outro detalhe que a gente sempre afirmou aqui, ofertas milagrosas ou extremamente vantajosas, não abre o site, não vá pela tentação, porque aí é aquilo que a gente disse, que na relação de consumo tem mocinho e bandido dos dois lados. Ah, eu quero levar uma vantagem em uma oferta por site, pelo preço, pelas condições, de repente é uma fria, então cai a fórum. E tem bastante. Olha, esses sites aí de promoções, em redes sociais tem algumas promoções de produtos com 40% de desconto, né? Ou compras de carro também com 30%, 40% de desconto, a chance de ser golpe é altíssima. É. Bom, temos agora a pergunta aqui do telespectador Lúcio. O que posso entender como um produto essencial? É um serviço essencial, doutor Santino? Sim, tem o produto essencial e serviço essencial. O produto, o serviço essencial é aquele que é indispensável pela continuidade e pela dignidade humana do consumidor, né? Então, o serviço, água, energia elétrica, telecomunicação, alimentos, medicamentos, são tudo produtos essenciais. Telecomunicações é um serviço essencial. Hoje ninguém fica sem telecomunicação. Aí eu, uma cama, vou comprar uma cama, um fogão, uma geladeira, um computador para trabalhar, um carro para me deslocar, eu sou vendedor ou representante comercial. Tudo isso é produto ou serviço essencial. Esses produtos ou serviços essenciais não entram naquele prazo do código que a cadeia de fornecedor tem que resolver um defeito ou um vício no prazo de 30 dias. Isso tem que ser resolvido imediatamente. Então, Lúcio, essa situação de serviço essencial ou produto essencial, se tem uma situação que deu problema, imediatamente, aí lá está no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12, que a cadeia de fornecedor, importador, distribuidor, etc., responde independentemente de culpa pelos danos causados nesses serviços ou nesses produtos. Ponto. Então, tem um produto ou um serviço essencial que deu problema, tem que fazer a troca imediata. O cara não trocou, ele pode fazer as três opções. Pegar o crédito e trocar por outro produto, complementando ou não, ou tendo o valor igual, ou exigir o valor atualizado para o consumidor de volta, que deve ser pago pelo fornecedor. Bom, o tempo sempre aqui no Consumidor em Pauta voa, mas vamos ter que fazer um intervalo, é bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem alguma dúvida sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor e quem está conosco aqui é um dos fundadores do programa, um grande especialista no tema, o doutor Santini. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Leonardo. Estou desconfiado que comprei um produto cujo peso é inferior ao indicado na embalagem. Como posso verificar isso? Não tenho balança em casa. Bom, primeiro, Leonardo, quando tu está desconfiado e está no estabelecimento comercial, que o produto pode ter um peso diferente do que está na embalagem, você pode ir numa balança e fazer a conferência. E aí chama o gerente e procura uma solução. O artigo 19 do Código diz o seguinte, quando o produto tem uma disparidade de preço, quantidade e etc., entre o ofertado e o que deveria estar dentro do conteúdo da embalagem, ele pode, em qualquer, exigir direto a complementação do produto, a troca do produto com o peso correto ou a devolução do valor pago. Isso é um direito que ele tem e ele faz na hora. E quem regula pesos e medidas é o Inmetro. Então, o Inmetro já tem uma resolução lá que estabelece o seguinte, que o peso efetivo tem que ser líquido, ou seja, tem que ser descontado o peso da embalagem. Então, se é um produto que vai pesar na balança, o cara naquelas balanças digitais, ele já coloca o desconto. A indicação tem que ser em quilos, quando for em quilos. E se for abaixo de um quilo, em gramas. E a grafia, ela tem que ser, no mínimo, dois milímetros. O tamanho da grafia, que pode ser manuscrita, ou por etiqueta, etc., ou datilografada. Então, não pode ser aquela... Aliás, existem muitos produtos hoje, por exemplo, erva mate, que a gente consome muito. Produtos de consumo, a gente tem que sempre observar a data de validade. E muitas vezes o produto tem uma dificuldade, tu achar a localização da data de fabricação e a data de validade. Fica pegando o produto, vira para um lado, vira para o outro, até achar a validade. Bom, tem aqui agora a pergunta do Guilherme. A frase, o cliente sempre tem razão, é real? Não, faz parte do uso e do costume da sociedade, mas não é real. É um mito, é uma afirmação equivocada, porque na relação de consumo nós temos os dois, o fornecedor honesto e o consumidor consciente. Mas também nós temos o fornecedor desonesto e o consumidor malandro. Então, nessa relação tem mocinha e banzinha dos dois lados. Se usa muito isso, usa, mas não é real, não é legal. Então, tem que cuidar e até muitas vezes deprecia a equipe que representa o fornecedor. O consumidor tem sempre razão. Não é isso, não é real, é um mito. Mas essa afirmação é para forçar um pouquinho para que os representantes do fornecedor tratam respeitosamente, também dignamente o consumidor. Não pode o consumidor também ser mal educado, ofender o vendedor. Até esses dias agora, ou deu um caso no final de semana, se diz que uma pessoa no shopping trabalhando, o cliente jogou a bebida em cima dela. Isso não pode, pode ser alguma. Já aconteceu o caso que tu encontra um atendente, setor de alimentação, etc. Que a pessoa está num dia totalmente adverso, por uma série de circunstâncias. Eu já parei, eu chego e dou bom dia, a pessoa não responde. Então, tu insiste e dá bom dia. Aí eu sempre afirmo, agora o nosso processo de comunicação melhorou. E aí, muitas vezes, quando tu faz uma provocação proativa e respeitosa, a pessoa se dá conta que ela estava errada. E pede desculpa e começa um clima totalmente favorável. Sim, sim. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte, comprei um computador para trabalhar. Depois de uma semana, começou a apresentar problemas, dificultando o desenvolvimento das minhas atividades. Eu posso pedir indenização, doutor Santini? Claro, em tese, sim. É um produto essencial, que é a base para o seu sustento, para o seu ganho, etc. Inclusive, primeiro, é considerado um bem essencial. Então, não tem que esperar 30 dias. Tem que fazer a troca imediata, ou a devolução do dinheiro, ou a complementação para adquirir outro produto de outra marca. Mas esse é um bem essencial, não pode. Se a pessoa, o consumidor, conseguir, inclusive, provar que esse lucro cessante deixou de existir por falta do equipamento que não funcionou e deveria funcionar, ela pode entrar com uma indenização, não só por dano material, quer dizer, o lucro cessante, mas também por dano moral. Acho que isso é importante quem está nos assistindo, que a gente acaba assim, ah, vai dar, é muito problema, vou ter que entrar na justiça, vai demorar, tenho que parar o que estou fazendo para denunciar lá, nos órgãos de defesa do consumidor. Mas é importante isso, não é o lucidinho? João, tu disse uma coisa essencial. No transporte aéreo, que dá muitos conflitos, as pessoas se acomodam. Não, dá muito problema, etc. A gente não vai buscar a justiça para levar vantagem. É para educar o fornecedor que não respeita o consumidor. Eu digo, não interessa o valor. Sempre a gente tem que buscar nossos direitos. Por quê? Porque aquele fornecedor que desrespeitou a mim, ele vai desrespeitar outros. Então, nós estamos educando ou fazendo com que ele saia do mercado a qual ele se instalou. Você falou, antes da questão do transporte aéreo, o meu cunhado esses dias foi viajar para Tocantins, o voo era duas da manhã. Ele saiu de casa, estava no aeroporto meia-noite, e ficou uma hora dentro do ônibus para pegar o avião ali, informaram que tinha uma comissão que não estava passando bem, não apareceu para trabalhar, e o voo foi cancelado. Daí, às quatro da manhã, teve que voltar para casa. Pô, então, tipo assim, não tem uma pessoa de... para suprir essa falta de algum comissário? Claro, tem que ter o plano B, aliás, em tudo na vida. E transporte aéreo, eu tive uma situação parecida em Recife, cancelaram o voo, dizendo que era problema técnico, sempre é assim, né? Passou quatro horas, e aí cancelaram o voo, fui, viajei para São Paulo, cheguei depois da meia-noite, tive que ficar em São Paulo. Aí deram acomodação, não deram alimentação. Entrei com uma ação por dano moral e dano material, ganhei 11 mil reais. Não estou feliz pelos 11 mil, estou feliz porque eduquei a companhia que não respeitou o consumidor. Muito bem. Voltamos agora à pergunta do Miguel. Fui em uma loja de uma operadora para fazer um plano para minha mãe. Quando chegou a minha vez de ser atendido, percebi que o valor que iriam me cobrar era diferente de quem estava ao meu lado. Questionei a atendente, e ele disse que era possível isso, pois a pessoa poderia ser um cliente antigo. Pode isso, doutor Santini? Não, não pode. É uma prática ilegal. Isso está no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que são direitos básicos do consumidor, a igualdade nas contratações. Igualdade nas contratações. Não interessa se é uma campanha promocional, de lançamento, etc. Aqueles direitos que eles estão oferecendo para novos clientes, tem que ser estendido espontaneamente e automaticamente para todos os consumidores. Eu tive um desembargador que teve uma situação, vou citar a empresa, porque o resultado foi feliz, a NET, a antiga NET. O cara era há 15 anos cliente da empresa. A NET lançou, naquela época não tinha a resolução ainda da Anatel, lançou um plano novo, nas mesmas condições, com preço menor. E ele, como desembargador, não quis usar, nos consultou para fazer a mediação. Nós fizemos a mediação, usamos só a fundamentação do bom senso. Estenderam para ele e, a partir daí, a Anatel baixou uma resolução que é ilegal essa prática e toda promoção nova, com preço ou vantagem que tem ao consumidor novo, tem que ser estendido a todos, senão você está discriminando. Muito bem. Doutor Santini, temos um minutinho de programa, acho que dá uma pergunta ainda, que é do Júnior. Existem alguns defeitos de produtos que podem ser consertados de graça, mesmo após o fim da garantia? Sim. Por exemplo, um produto que apresentou defeito, foi para assistência técnica, vamos dizer que não são essenciais, foi para assistência técnica, o serviço foi mal feito ou incompleto. Eles têm que complementar sem custo nenhum. E a garantia passa a valer a partir desse conserto. Não é que você vai ter uma garantia complementar. E produto essencial, ele vale, isso é pacificado. Ele não vence com as garantias legais ou contratuais, ele vence pela vida útil do produto. Então, se você tem uma garantia de três anos, mas a vida útil do produto é cinco, então você tem mais dois anos aí, se aparecer um vício oculto. Bom, Doutor Santini, muito obrigado pelos ótimos, sempre esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores, agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti